A Vida de Setúbal é conhecer uma cidade maravilhosa em todos os seus aspectos. Um centro urbano recuperado, a qualidade dos nossos artistas, a estatuária, as igrejas. Mas Vida de Setúbal é também comer. A gastronomia setubalense está em alta. É claro que podemos comer muitas coisas, mas numa cidade como Setúbal o peixe impera. Hoje estamos no Largo da Fonte Nova. Digamos que o epicentro do peixe assado é Setúbal, completamente remodelado. E hoje temos aquela que é a rainha nas tardes e nas noites de verão, a sardinha assada. É esta sardinha que você vai poder comer e degustar nos passeios urbanos municipais de Setúbal. Vai passear pela cidade e no final vai saborear a bela sardinha assada.